Yatila, o que a CPI ainda pode revelar? Quais resultados concretos nós podemos esperar? A gente ainda precisa saber de onde vem a mentalidade que o país seguiu, ordenou, passou leis de buscar uma imunidade de rebanho e a infecção coletiva dos brasileiros. Do Ministério da Saúde já ficou muito claro que não veio. Resta saber agora quem estava incentivando o país a dispensar vacinas, a empurrar a cloroquina goela abaixo das pessoas até hoje e a perseguir essa insanidade que é deixar 60, 70% dos brasileiros se infectarem, custe o que custar, venham as mortes que vierem.